Olá, meu nome é Igor Nóbrega e esse é o Volto ao Mundo em 60 segundos. Saiba agora o que foi destaque internacional nessa semana. Pesquisa realizada pelo The Hill entre os pré-candidatos democratas à presidência dos Estados Unidos mostrou o ex-vice-presidente Joe Biden à frente do senador Bernie Sanders. Biden com 46% está bem à frente de Sanders, com apenas 14%. Lembrando que o partido já tem 21 nomes à corrida presidencial. O Google apresentou nessa semana a atualização do sistema operacional Android. Chamado agora de Android Q, ele trará novas funções para os celulares dobráveis apresentados recentemente pela Huawei e pela Samsung. Mostrou ainda o novo modo noturno que servirá para poupar a bateria do seu dispositivo. Por último, tem o Google Play Protect que protegerá os dispositivos de aplicativos nocivos. Relatório da ONU identificou um alto risco de perda de biodiversidade no mundo. Desde 1999, a Terra já perdeu 2,9 milhões de hectares de florestas, o que equivale a oito vezes o território da Alemanha. Segundo a organização, atividades como caça, pesca, desmatamento, mineração são responsáveis por alterar o mundo a um nível, abre aspas, sem precedentes na história da humanidade. E por hoje é só. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho